Assume de lá, tá? Beleza. Não esquece de... O vídeo acordou forte. William! Ah, moleque. Chegou a hora, mano. É, mano. E aí, vamos nessa? Vamos, ué. Vamos lá se jogar do avião. Com certeza. O cara não veio sozinho. Tem uns mano aqui também que vai pro corintiano aí, ó. É nada. E aí, aê. E aí, mano. Tem um corintiano que não sabe nem o nome do corintiano. Beleza, vamos nessa? Bora. Se jogar, tá preparado? Show. Vamos lá, daqui a pouco nossa câmera chega. Pode se esconder e deixar no esquema. É nóis, velho. Valeu. E aí, Rafa. Aí, ó. Vamos lá, Rafa. Tudo no trampo aí, ó. Corintiano. E aí, moleque. Beleza? Agora sim, hein. Porra. Vamos ali treinar esse salto aí, ó. Você vai sentar no lugar dessa mocinha aqui. Dessas duas meninas estão atrapalhando a gente, mas beleza? Sei, sabe. Pode deitar aí, molecão. É a paniquete. Ah, paniquete. Pode deitar. É a paniquete. É a paniquete. Tirou, hein. E aí? Chegou na porta, segurando o equipamento. Cabeça levantada. Saltou, o que você vai fazer? Bati no teu ombro. Abra os braços. Viu a câmera? O que você vai fazer, mano? É nóis, moleque. Beleza? Show. É isso aí. Então, pode levantar. É nóis. É isso aí, galera. Tô ocupando aqui o olho desse cara aqui, ó. O cara é santíssimo. Serena. Então vamos jogar ele do avião. Vamos jogar. É nóis. Valeu. E aí, mano? Corinthians é nóis. Aí sim, hein. Aí, Corinthians. Beleza? Fala aí, mano. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Tá no chego. Vai lá. Bora, bora. Olha a foto aí, ó. Olha a foto. Tem cartão aí, ó. Tem cartão aí, ó. Tranquilo. Gopro. Tem cartão aí, ó. Tem cartão aí? Tranquilo. Gopro. Trouxe um monte de cartão. Olha pra que ela tem aquela voz assim Caralho, velho Tipo assim, eu vou ser o primeiro a falar da tua Vai vendo, vai vendo Caralho, velho Caralho, velho Caralho, velho Caralho, velho Caralho E aí, mano, já era Já era, agora é foi, velho Agora foi Vai, Curitiba Caralho 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 Vamos subir mais aí Vamos subir mais aqui Se inscreva. 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 Se inscreva.